O sonho da casa própria mais perto da realidade. A Caixa Econômica Federal lançou uma nova linha de financiamento imobiliário que vai ser corrigida pela inflação. As mudanças afetam diretamente os juros do financiamento. Antes, as linhas do sistema financeiro de habitação eram corrigidas pela TR, a taxa referencial, que hoje está em zero, mais juros de 8 a 9,75% ao ano. Agora, o comprador pode optar por outra linha, com juros que variam entre 2,95% e 4,95%, mais a inflação, que no ano passado fechou em 3,75%. Neste caso, os juros de financiamento ficam mais baixos. O crédito imobiliário tem uma redução de 30% a 50%. Então, quem hoje, por exemplo, fosse ter uma mensalidade de R$ 1.000, a partir de amanhã seria entre R$ 500 e R$ 700. Então, isso é muito bem-vindo e a sociedade toda ganha. Os contratos que vão usar o IPCA têm cota máxima de 80% de financiamento e prazo máximo de 30 anos. Essa nova linha de crédito, ela permite uma taxa inferior e ela, na verdade, a maior revolução nessa questão do IPCA é exatamente porque nós entendemos que a linha, hoje, até hoje, de TR, ela tinha um risco no longo prazo. A mudança nos financiamentos da Caixa Econômica Federal deve aumentar a concorrência dos bancos, o que pode favorecer os compradores. Eu acredito que vai ser uma coisa revolucionária no financiamento imobiliário. A concorrência entre os bancos vai ser muito maior. Quem ganha com isso é o consumidor final.